Eu tô na pista e vou tomar... Brincadeira, gente, não vou não, não vou não. Gente, tudo bom, blogueira, querida? Blogueira de cenário novo, que não é novo assim, entendeu? Mas tudo bem, é um quarto novo. Não mudou nada pra muita gente, mas pra mim mudou, tá bom? É isso que importa. É isso, acabou, gente, falou. Oi, pessoal, tudo bem, gente? Vocês estão legal, vocês estão bacana. Gente, eu espero que sim, que você esteja maravilhosa, incrível, sensacional, a coisa mais preciosa desse mundo, tá bom? Desejo pra você tudo de bom, tá bom? Bom, no vídeo de hoje, nós vamos ver compras de coisas raras, coisas doidas, coisas inusitadas, coisas bagaceiras ou coisas incríveis que vende na Wish. Gente, eu tô muito wisheira, entendeu? Quem compra na Wish é o quê? Wisheira. Bom, gente, então, vamos lá. Antes de eu começar... Espera aí, rebobina. Bom, gente, antes da continuidade... Eu sempre falo isso, né? Que coisa chata, né, cara? Meu Deus do céu. Mas clica no botão no gostei, se inscreva no canal, entendeu? Compartilha esse vídeo pra fazer essa doida aqui chegar aos 3 milhões de inscritos. Já pensou? Que famosa. Meu Deus do céu. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, apoia esse canal, entendeu? Deixa o seu like, comenta aqui embaixo, hashtag gosto de cozinhar, se você gosta de cozinhar. Se você não gosta de cozinhar, eu nem cozinha, você não cozinha, entendeu? Comenta aí. Vamos lá. Quero ver os times de vocês, tá bom? Eu gosto de cozinhar, mas eu não cozinho, entendeu? Ai, gente, vida de blogueira muito rica, entendeu? Eu tenho várias cozinheiras que cozinham pra mim. Bom, vamos lá. Gente, eu tô muito doida. Gente, eu comprei uma coisa assim, ó. Gente, eu tenho isso aqui tudo de coisas pra mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Não organizei, só arrumei os links. Eu tô na pista e boto muito o ar. Eu comprei um escorredor de macarrão que escorre até arroz, grãos, que você quer lavar e não quer virar na pia ou botar na peneira minúscula, que seja na sua casa, sabe? Eu tenho essa peneira minúscula que passa raiva. E aí, eu muito inteligente, comprei um troço que nem sei se vou usar, mas eu adorei. Um dia que eu for utilizar, eu vou perder ele, com certeza. É isso. Eu paguei... É um produto gratuito, mas a gente paga o frete, entendeu? Que foi 2 euros e 91 centavos. Eu peguei a cor branca. Ele tem 4 estrelas de 13.914 avaliações. Acho que todo mundo da Wish já comprou esse troço, né? É isso, gente. Compraram esse negócio aqui, ó. Tá aqui, ó. É só isso, Ana. Eu também tô achando. É só isso, gente. É só isso, meu Deus. Tem que tomar cuidado pra não ver se vem um tipo de, né, plástico numa água quente e tal, né? Olha, eu queria... Ele vem com random cor. Eu peguei a cor branca. Eu não sei por que eu peguei a cor branca. Eu poderia ter pego um rosa, um azul. Mas eu peguei branco. Aí você encaixa aqui embaixo da panela aqui. Aí você vira e as coisas não caem. Já vamos ver como é que isso aqui funciona, tá, gente? Não reparem minha falta de aptidão, entendeu? Porque acontece, entendeu? É, acontece isso que acontece, tá bom? Ok, finge que aqui tem... é uma vasilha de plástico. Aí eu quero lavar meu arroz. Finge, eu não lavo arroz. Mas era o que eu tinha em casa. Ok. Eu quero fazer água de arroz pro rosto, sabe? Pra lavar, botar na máscara. Então eu faço isso aqui, tá? Eu quero que solta bastante o negocinho branco, o amido do arroz, pra botar na cara. Mas a gente quer fazer máscara de arroz, né? Aí a gente pega o cup. Ok. Isso funciona, hein? Opa, vazou tudo. Zeram cair algum arroz? Ah, eu tenho uma perna grande. Vamos fazer o teste, né? Por isso caiu o arroz. Zeram o arroz. Então, isso aqui que tem boas avaliações funciona, gente. Eu comprei um troço pra fazer donuts. Eu vi na internet que dá pra fazer com massa de panqueca. Aí eu comprei uma massa de panqueca pronta e vou fazer aqui pra vocês, tá bom? Eu não vou poder comer nada porque eu não posso comer glúte, querida. Paguei 6 euros, mais 2 euros de frete e peguei a cor branca. Eu falei, ah, tudo bom, né, gente? A nota dele é péssima, brincadeira. Quase péssima, metade. 3,5 de 5 estrelas. Tem 287 avaliações, entendeu? Ele veio nesse pacote aqui, todos com gaiado. Vamos lá ver. Vê essas coisas que vem assim, eu fico assim, meu Deus do céu. Aí ele tá aqui, ó. Eu reparei que na foto tem um troço que fica tipo de moldes do donuts. Ele não veio, veio só ele. Aí eu boto a massa aqui, deixa fechada, aí eu abro e fecho. Abro e fecho. Daí a gente bota pra fritar. Eu tenho óleo? Eu tenho que, acho que, comprar óleo. Eu não tenho óleo pra fritar. Eu não tenho óleo, ó. Mas a gente vai testar pra ver se dá certo, entendeu? Vou testar de algum jeito e vocês vão ver. Pessoal, eu vou fazer essa panqueca aqui. Todo mundo já viu, né? Uma panqueca que você adiciona leite e sacode ela. Vou colocar 400 ml de leite aqui dentro. Pra gente fazer a massa. Talvez eu bote metade pra massa ficar um pouco mais dura. Eu vou fazer isso aqui agora. Pra gente usar esse acessório aqui. Vamos ver o que vai dar. Eu achei um óleo, bem pouquinho o restinho de óleo. Ele deve estar tipo bem velho. Eu peguei o óleo da garrafinha, tá? E vamos testar. Vamos lá ver isso aqui, hein? Bom, gente. Coloquei metade da leite. 200 ml aqui dentro. Isso aqui. Um cheiro bem gostoso. Vamos colocar aqui. E tem que fechar, né? Fechado. Por parte, né? Ok. Não tá vazando. Vamos pra panela? Ai, começou a pingar. Vamos ver. Vixe Maria. O que que eu tô fazendo, meu Deus? Meu Deus, o que que é isso? Vai queimar. Ai. Meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Cadê minha espátula? Eu tô sem espátula. Vou pegar com isso aqui. Ai. Meu Deus. Vou baixar o fogo. Ai. Segunda sensativa. Terceira. Gente. Saiu uns bolinhos do Demogorgo aqui. Deu tudo errado. Ah, ali ficou um buraquinho, vai. Vamos de novo. Eu tô mexendo aqui, ó. Eu abro assim e fecho. Ai, meu Deus. Os bolos vão queimar. Pera. Gente, tá saindo uma fumaça. Eu não me preparei muito. Ai, gente. Vazou tudo. Deu tudo errado. Expectativa e realidade. Olha os bolos comigo. Tá saindo errado. Olha os bichinhos. Gente, esse aqui parece um peixe. Esse aqui parece, sei lá. Era pra ter ficado um buraco aqui e ficou assim. Gente. Meu Deus, olha. Eu comprei também, gente. Uma coisa muito famosa que foi lá pra 2016, 2013. Que é um dispenser de refrigerante. Acho que todo mundo do Brasil já comprou. Porque eu já, eu, no passado, eu fazia, eu e meu marido, a gente vendia coisas online. E tinham desse negócio pra vender. E todo mundo adorava ir comprar. Todo mundo falava bem e tudo mais. A gente nunca tinha comprado pra gente, entendeu? É um dispenser de refrigerante. Ele custou 11 euros mais 2 euros de frete. Ele não tem nota, assim. É zero notas. Então, é porque eu achei na internet pra vender por ali. Eu comprei, né, gente? Tudo bom, né? Vamos ver, né? Vamos ver esse desastre. Eu tô na pista. Isso aqui parece muito produtos que vende naquelas canais de alunos, sabe? Tipo, compre isso que isso aqui vai mudar a sua vida. É, tipo, não parece? Parece muito. Olha só! Peguei a cor vermelha, porque eu queria a cor vermelha. Acho que a gente coloca esse negócio aqui embaixo. Ok. Eu não faço ideia porque vem um alfinete junto. Editor dá um zoom aqui, ó. Olha esse alfinete. Nossa ideia. Aqui você pega aí... Vou ter que lavar isso aqui muito bem lavado pra poder usar. E olha isso. Eu comprei... Gente, eu simplesmente comprei isso. Você já comprou isso aqui? Me conte aí. Ele não para de peça se botar a garrafa. É verdade, Ana. Eu não entendi por causa da agulha aqui. Eu não entendi ainda. Tô sem entender até agora. Por que tem um alfinetinho? Eu me enculco com as coisas. Ana, progrida. Progrida foi... Doeu o português, assim, de coração, assim, né? Bom, lavei essa pecinha aqui. Tô com um pouquinho de medo de dar errado. Eu devia estar fazendo isso na pia, né? Mas tô aqui. Botei o plastiquinho aqui. Vocês acham que isso aqui vai dar certo? Oh! Vamos ver, né? É goteira? Gente, por que comigo não funcionam as coisas? Será que é assim, meu Deus? Ah! Eu tenho que segurar? E apertar a garrafa? Começa a apoiar na mesa. Eu tenho que apertar a garrafa. Eu não sei o que eu quiser. Ok. Finge o que tomei. Ok. Deixa eu ver o que há pra ver. Né? Funcionou. Tô confusa, entendeu? Mas funcionou, né, gente? Com vocês também aconteceu isso? Porque comigo aconteceu. Era pra pôr na mesa tomar alto os refrigerantes. Cante o balde, encosta o copinho e toma. Mas não precisa. Logo também comprou um negócio, gente, que é uma bucha de tirar crosta de panela. É um produto gratuito. Mais 3 euros de frete. Vem duas pecinhas. Então, acho que, né, não vale a pena. Vamos ver, né? Tem 4 estrelas de 4.069 avaliações. Eu tenho muita dificuldade de falar números grandes, gente. Já repararam, né? Então, ele tira as crostas das panelas, as coisas, arranca a crosta. Ele faz milagres. O editor colocou aí 8 fotos pra vocês verem o que ele faz. Vocês viram aí que, né, o negócio, assim, é excepcional. Ele ilustra, ele faz de tudo. Ó só o tamanho da bucha. É bom que é mais... Ai, minha agonia. Ai, minha agonia. Ai, eu me arrepio inteira. Olha só. Ui, quando eu era criança eu tinha tanta agonia de pegar no bombril. Muita agonia. Vocês, quando eu era criança, vocês também tinham essas coisas? Eu, às vezes, eu tenho. Aí eu tento lutar contra. Daí eu fico com vontade de chorar de agonia. É sério, gente. Eu parece que... Ai, eu tô me arrepiando inteira de novo. Ui, Jesus. Ai, não sei se eu vou conseguir sair. Mas tudo bem. Temos isso aqui. A gente pode testar também pra ver se isso aqui funciona. Ai, Deus, me ajuda. Fala uma coisa que te arrepia. Pegar na bucha. Eu comprei também, gente. Uma coisa muito assim, meu Deus do céu. Eu vou até testar agora com vocês. Que é um afiador de tesouras e facas. Ele foi bem caro, mas acho que é um produto bem estruturado, né? Paguei 14 euros, mas 4 de frete. Ele é 4 em 1. Eu ainda vou descobrir porque ele é 4 em 1, tá? Ele tem 4 estrelas de 19 avaliações, tá? Ele está aqui. Olha que chique, entendeu? Muito chique. Eu tenho muito problema da minha faca perder fio, porque eu boto na lava-louça, daí vem água quente e perde o fio da faca. Sabia que é água quente e perde o fio da faca? Você não sabia? Me conte aí, se você está sabendo agora. Quem já sabia, fala assim, ah, não, eu já sabia. Vamos fazer uma enquete do bem, entendeu? Enquete do bem com vocês. Vou fazer todo dia uma enquete do bem com vocês, tá bom? Olha só, caralho, eu adoro viver manual, né? Não entendo nada, tá em chinês, então tchau. Corta a faca pra cortar sushi, cara. Faca pra cortar rolinho de sushi, a gente tem uma própria pra isso. Nossa, gente, que saudade de comer sushi. 4 em 1. Knife is story on sport. Aqui tá o negócio pra enfiar a tesoura. E aqui as facas. Eu ainda não entendi o que é cada coisa. Bota na mesa e corta. Vamos pegar aqui uma tesoura cega. Nossa, gente, com muito espaço, eu consegui sair daqui sem tropeçar nas coisas. É muito bom. Bom, vamos lá. Essa é a minha tesoura que corta melhor, entendeu? Deixa eu pegar aqui o post-it. Olha. Já essa aqui... Opa, essa tesoura aqui deu umas travadas, vocês viram, né? Agora vamos pegar o afiador. Ela tá ruim mesmo, essa tesoura. Vou pegar essa outra aqui, vamos ver. Vamos lá, o teste, garotinha. Olha, melhorou. Sei lá se melhorou, melhorou. Parece que sim. Eu sinto diferença. Agora eu não tenho parâmetro pra coisar. É, funcionou. Eu nunca enfiai tesoura. Eu enfiava tesoura no gargalo de vidro, assim, ó. Tipo, fuam, fuam, fuam. Dá pra enfiar vários tipos de faca. Faca de diamante, tesoura, cerâmica, tundson, sei lá o que que é isso. Ela é 4x1. Tem opção mini, mas eu comprei a grandona porque a gente tem muita faca que perde o fio. Meu marido vai ficar muito feliz com isso aqui. Eu comprei pensando nele. Porque ele que gosta de picar as carnes e pica quando peço, entendeu? Ele é um amor de pessoa. Pronto. Vamos testar o negócio de faca. Ok? Primeiro a gente parou. Ninguém tá vendo, né? Ok, essa minha faca aqui tá uma porcaria. Vou pegar uma maçã. Vou colocar a maçã aqui. Deu uma amassada, né? Não tá descendo tão bem. Ó. Tá bem ruim. Ó, a maçã também tá boa, né? Agora eu vou secar a faca. Tem vários tipos. Que agonia! Hum, gonia! Nossa, tá só com a novidade! Hum! Ai, que agonia! A fio eu acho, hein? Vamos cortar uma outra fatia. Ó, ó. Bem melhor. Mas essa tá meia podre. Mas eu não tenho sorte, gente. Hum, perigosa! Ai, essa aqui tá sem fio, peraí. Gente, minha faca é tudo porque é toda manchada assim que eu lavo na função errada da lava-louça, tá? Vamos ver essa aqui. Meu Deus, não corta nem a casca. Tá, cortou agora. Gente, aqui lavei. Vamos testar, né? Corta ou não corta? Ó! Cortar aqui agora. Pronto, gente. O negócio de faca funciona e de afiar a tesoura também. Check! Eu também comprei, gente, um escamador de peixe. Gente, eu comprei um peixe pra testar esse negócio. O peixe foi 11 euros, tá? Valorizem esse vídeo. Clique no gostei. Aí que vai chegar a Páscoa, eu já vou ter um peixinho pra comer na Páscoa. Eu nunca como peixe, daí a única coisa que eu como é na Páscoa. Só porque eu tô vendendo peixe, entendeu? Propaganda. Eu sou essa pessoa que cai nessa propaganda, entendeu? É isso. Me conte aí, entendeu? Gente, eu peguei 4 euros no descamador de peixe, mais 2 euros de frete, tá bom? Eu peguei o modelo 2 e tem nota 3,5 de 72 avaliações. É confiável? Eu achava que era um troço muito, muito maior, mas não é, entendeu? Não é. Pega assim e passa no peixe. Aí você terminou de ter as cascas dele, bota aqui. Você passa no peixe. Ai, gente, eu tenho a bonita de mexer no peixe. Gente, eu não como peixe, eu não gosto de peixe. E quando eu era criança, eu peguei trauma de peixaria, porque minha mãe me levou uma vez pra ir num negócio de mercadão, sabe aqueles mercadão? E tinha muito peixe pra vender. Era lá em Itajaí. Daí, eu fui naquele mercadão, passei tão mal, tão mal, tão mal, que eu peguei ranço de peixe. Daí, hoje em dia, eu consigo conviver com um peixinho na mesa, assim, tipo, pode comer vocês aí, tá tudo bem. Mas antigamente, eu ficava assim, ó. O peixe que eu já comi e gostei aqui na Itália é o tal do galinela, que eu gostei muito. Eu achava que era o peixe galinha, mas é galinela. E eu comi também outro peixe que era gostoso, que era na crosta do sal, que o cara dissolveu o peixe inteiro. Eu gostei tudo que eu tinha na minha conta, naquele peixe, entendeu? Sabe quando a pessoa fala assim, ai, a gente não tem o que você quer, mas a gente tem esse menu aqui. Aí, a gente acha que é o mesmo preço, né? Daí, a gente, tipo, ah, tá, beleza. E não pergunta preço, porque é falta de etiqueta, entendeu? A gente foi sabendo preço, entendeu? A gente não ia ir se não soubesse o preço. Era um preço bem barato, assim, que ia pagar no negócio. Daí, quando a gente viu, o peixe custou 100 euros. Quer dizer, 80 euros. 80 euros no peixe! Eu falei, gente, só comi dois filézinhos e o peixe dizem tão caro, tudo bom, né, gente? Foi o único peixe que eu gostei, assim, mesmo. Você falou, nossa, eu quero repetir. Peixe caro que eu fiquei triste, né? Aí, a gente pagou, assim, fingindo que normalidade. Tipo, ah, 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 toma aí 80 euros. E a gente saiu assim, ah, 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 ah. Importante é o peixe. Aqui está o peixe. Foi 11 euros e 70 centavos o peixe. Pra quem estiver curioso, é o peixe orata. Orbetelo média. Nossa! Ai! Eu sou muito chata, desculpa, gente. Ah! Ai, que peixe feio! Ele tem escama. Eu peguei o peixe. Deixa eu segurar o peixe pra me provar que eu sou corajosa. É um peixe fresco. Até que não está fedendo tanto. Ô, peixe! Uh! Vou testar, hein? Ô, louco, meu. Tá. Agora vai dar pra ver, né? Ai, peixe não me encara. Deixa eu puxar o muro dele. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu não gosto de peixe. Tudo bem, né? E tá saindo! Ó! Não pode comer escama ou porque escama é dura? Gente, eu não entendo. Meu pai deve estar com vergonha de mim. Beijo, pai! Ah! A gente só vence o medo, a agonia de outras coisas quando a gente encara. Agora tá tudo bem, viu? Só, gente, ó. Só vou desencarar. Vamos virar aqui o peixe. Sai, asa. Guabatana. Tadinho. Ai, voou na minha boca. Não! Não! Meu Deus, gente, tá voando. Eu tenho que já tirar o excesso disso aqui, ó. Já posso trabalhar limpando o peixe. Quer dizer, posso não. Deve ter uma técnica muito incrível pra tirar essas cascas do peixe. Meu Deus, tá voando tanto em mim. Esse peixe aqui eu vou dar pro meu sogro, entendeu? Deixa eu passar só um vaquinho. Ai, peixinho, me desculpa! As pessoas que comem peixe devem estar rindo na minha cara. Eles preparam peixe, né? Achei que separa a cabeça dele, né? Tirei tudo. E não voa tanto em mim, assim, que nem voou na minha irmã quando ela tirou a escama de peixe. Eu lembro da minha irmã até hoje, ela tirando. Ó! Funciona! Você aí que sabe tirar a escama de peixe, isso aqui vale a pena comprar. Porque pra mim vale a pena. Eu que não nunca tirei e tal. Funcionou super isso aqui. Super! Bom! Eu comprei também, gente, uma coisa muito... Ai, meu Deus, meu Deus, para de coçar. Eu comprei também um descascador de laranja. 2,89 euros, entendeu? Mais 1 euro de frete. Vem duas peças. Uma pra mim e uma pra meu marido pra gente descascar as laranjas e comer. Cara, muito legal. Ei, habibi! Eu disse que agora se chama. Bom, já que tal os descascadores? Sabe aquelas pessoas que ficavam na rua antes dessas épocas que a gente tava vivendo, né? Ficavam na rua descascando fruto. Daí, descascar, daí, descascar. Todas essas coisas aqui, ó, gente, que eles mostram pra nós. Aí tu pega assim, ó, puxa com o dedinho, assim, da laranja e... E descasca ela. Vamos ver se vai funcionar, né? Eu comprei muita bugiganga. Meu Deus do céu! Vamos testar aqui a laranja. Rapaz! Tem um monte de fruta pra comer hoje, hein? Olha! Tá cortando, hein? Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês, ó. Odeio essa coisa branca. Pra mim não vai funcionar, pro meu marido vai. Tá descasca, né? Pra quem é fresco, não. Gente, não é frescura, eu acho. Acho que é o meu jeito de comer fruta. Senão eu não como fruta se eu comer com esse negócio. Eu não como. Nunca descasquei uma laranja com as mãos. Primeira vez. Só tangerina. Tirar o umbigo da laranja. Que umbigão, hein, laranja? Ó, louco! Agora tá aqui a laranja, ó. Vai uma laranja aí. Porque ela é doce. Aí ela é azeda. Não entendi, não. Tô comendo um negócio branco, gente, ó. Tá bom mesmo. Maravilhoso! Indico super, gente. Gente do céu. Eu também comprei uma coisa muito, assim, útil. Vocês estão vendo aí? Ah, não descasca. É um negócio de coisar a cenoura. Eu nem sei como é que usa, pra que que usa isso. Acho que é pra enfeitar a salada, né? Assim, porque no dia a dia você não vai ficar moendo. Eu acho, né? Eu sempre acho as coisas erradas. É um apontador de cenouras. Paguei 4 euros esse apontador, tá, gente? Mais 1 euro de frete. E vem uma peça só. Tem 4 estrelas de 66 avaliações. Mas o pessoal até que gostou. Ele parece bem equipadinho, entendeu? Agora que parece... Parece um charuto, não parece? Charuto? Eu não sei. Como é que é o charuto? Eu não sei como é que é o charuto. Não parece charuto? Eu tô muito bugada. É isso. Fiquei 2 horas tentando entender o negócio. Mas agora eu vou mostrar pra vocês o negócio épico. 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 Fala épico. 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 Nossa, falha as palavras com entonação. Emoção. Mas falar épico. É muito gostoso. Fala épico. Eu comprei um abridor de latinhas. Paguei uma fortuna. 5 euros 86 centavos mais 1 euro de frete. Eu peguei o modelo B. Com 3 estrelas de 91 avaliações. Tá aqui, ó. O negócio. Tá aqui, ó. Vamos ver, né? Épico. Aqui está o modelo para abrir latinhas. Eu espero que dê certo, né? Talvez não dê certo. A minha latinha é muito magra por isso aqui. É a latinha maior. Aqui não vende tão fácil a latinha maior. Vende, Ana Carla. Mas eu vejo mais as compridas. Será que vai abrir? Hoje no Globo Repórter. Você vai ver agora no final do vídeo. É isso. Tem uma notícia. Esse negócio é para aquelas latinhas maiores, sabe? E não funciona. E essa Fanta aqui da Itália não é igual do Brasil. Ela tem gosto de fruta com gás. Fruta podre com gás, tá? Spoiler. Entendeu? Quando vim para a Itália, não sei outro país da Europa, né? A Fanta daqui não é boa. A Fanta do Brasil é cheia de química. Tem um sabor tão gostoso e marcante. Mas isso aqui não tem. Não gostei, tá? Fica a dica. Próximo. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei de tudo que eu testei aqui, gente. Sério. Se eu esqueci de alguma coisa, me perdoem, tá? A esponja aqui eu não vou conseguir usar, gente, porque eu comprei minhas panelas... Eu comprei nova aqui na Itália, então tá tão velha ainda, cheia de óleo, entendeu? Porque não dá pra ter essas panelas do Brasil, né? Entendeu? Mas tô com umas panelas novas aqui, então não tem essas crostas ainda, né? Quando tiver, eu vou testar pra vocês com certeza, tá bom? E é isso, pessoal. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem bem, fiquem maravilhosos. Eu vejo vocês, meninas e meninas, no próximo vídeo. E o produto que eu mais, assim, gostei foi o negócio do peixe. Eu não entendo o cheiro de peixe aqui. Legal, né? Interessante. Vencendo medos. Tchau, tchau, tchau.